Eu vi sua entrevista na Band, no Carnaval, você falou que você e seu tio vinha, que você até levou ele pro trio no dia, pra ser ambulante no Carnaval. Como foi essa reviravolta na sua vida assim? Naquele momento ali que você era ambulante do Carnaval, você pensou, porra, eu tô aqui, mas ano que vem eu vou estar ali em cima. Passava isso na sua cabeça ou era um negócio muito distante pra você? Passava, porque eu sempre fui temente a Deus, sempre coloquei Deus na frente de tudo, sempre pedi a Deus e, tipo, chegava temporada de Carnaval, meu tio já saia pra barra pra montar barraca, aí eu já levava uma mochila, comia escura pra poder dormir lá, a gente botava um papelão no chão lá pra poder dormir, e aí trabalhava os sete dias de Carnaval, subindo, descendo com o burrinho, aí dava sete horas, é a hora que eu parava um pouquinho pra poder... Ver Léo, passar, parangolé, invete... Porra, que bonito, velho. E falando, e sempre falando, um dia eu vou chegar, um dia eu tô lá. Você e seu tio só? Era eu, meu tio, a família toda. Tinha um ponto já na barra específica ali? Isso, todo ano era o lugar, o mesmo ponto, e esse ano eu parei lá, ainda falei com o pessoal, passou um filme. Imagino, velho, porra, que negócio bonito. Tinha um ponto já na barra específica ali? Tinha um ponto já na barraper assim? Tinha um ponto já na barraira!